Você sabe o que é assédio moral? Para falar sobre o assunto, no dia 27 de março, a UFG realizará as seguintes atividades. Palestra para os gestores da UFG com o tema Assédio moral – identificar, evitar e educar. Às 9 horas da manhã, no auditório da Biblioteca Central. E palestra para a comunidade acadêmica com o tema Assédio moral – o que é, como acontece, o que fazer. Às 6 da tarde, no auditório da Faculdade de Medicina. Com as convidadas, Valdete Souto Severo, Diana Guimarães Azim e Suzana da Rosa Tolfo. O evento é gratuito e haverá emissão de certificados. Participe!